Seu pet merece o melhor cuidado e na clínica veterinária do Dr. Léo, seu amigo de quatro patas está em boas mãos. Com formação em medicina veterinária pela Universidade de Marília e zootecnia pela Universidade Estadual de Maringá, o Dr. Leonardo Baltazar é especialista em oftalmologia clínica e cirúrgica, microcirurgias e cirurgias para cães e gatos. A clínica está equipada para garantir o melhor tratamento para os animais de companhia com os mais avançados procedimentos oftalmológicos e clínicos. Venha conhecer a clínica que fica na Avenida 14A, número 254, entre Rua 5B e 6B, Vila Indaiá, Rio Claro. Agende uma consulta pelo WhatsApp no número 19 983 989 800. Clínica veterinária do Dr. Léo. Excelência em oftalmologia e cuidado completo para cães e gatos.